Usadores mais rentáveis, que é as coisas do costume. O que interessa. O bling bling. O bling bling. E pronto, temos basicamente só sequelas. Iron Man 3, que foi, que rebentou... Bom, até ver. Foi o filme que este ano mais gerou na bilheteira. Não poderia estar nomeado por um melhor filme deste ano também? É pá, não. Achas que não? Acho que não. É a tua opinião, é válida. Acho que não. Não, claro, pronto. Eu gostei muito. Eu acho que houve muita gente que não gostou nada. Eu não achei que fosse assim tão mal, mas, pá, acho que o Tony Stark já está a ficar um bocadinho cansado. Já chega, Tony Stark. Já precisa ali de uma ajuda. Já precisa ali de uma ajuda. Do Robin. De um pequeno Robin ao lado dele. É como o X-Man, o Wolverine. Coitado, já deve estar. Sim, esse está completamente gasto. Coitado. Mas não desista, ainda vai haver mais. Mas pronto, acho que fez um bom trabalho em continuar o universo dos Avengers e agora prossegue com o Tony. Que é uma cena que está completamente em voga, este universo. Exato. E agora a DC vai tentar pisar por cima. Vai haver um duelo de titãs. Ficamos à espera, então. Que mais é que tens nesta lista dos mais rentáveis do ano de 2013? Pronto, depois o The Speakable Me, que é o grupo mal-desposto de dois. É que para cima é tão fixe. Que é apaixonante. É muito bom. Quem é que não quer ter um Minion? Tu não queres? Eu tenho um Minion em casa. O meu sobrinho tem um Minion. Para ser? Que... Espera, do teu sobrinho ao teu, tens em casa na tua cama. Não precisas de revelar a tua intimidade. Ficamos por aqui. Ok. Mas pronto, quem é que não quer um Minion? E se querem um Minion, vai haver um filme só sobre Minions. Só para... Olha, já que falamos de animação, a Pixar este ano teve um bocadinho mais? Teve. A Pixar já vem a descer um bocadinho desde os últimos anos. Eles andavam a apostar agora na questão das escuelas, com o Carros 2 e com uma percuela, com os monstros e companhia. Eles próprios já admitiram até numa comunicação oficial que vão deixar as escuelas e as percuelas para se voltarem a focar em histórias originais. Eles até falaram de uma paragem. Mas quer dizer, o Jacin Bieber também falou. Exato. Ninguém acreditou. Eu acho que vai haver um filme... Ai, quem me dera e será a minha prenda. Fogo, isso é que era. Agora até perdi o fio de pensamento. Estavas a dizer que eles tinham anunciado algumas percuelas. Não, que tinham anunciado que iam deixar de parar as percuelas. Eu achei isso muito interessante porque não é toda a gente que faz isso. Que para para pensar. A Disney tem estado muito forte. A Disney está a acordar outra vez, o que me deixa muito feliz. O Hotel Transilvânia mil vezes este Natal. E é brutal. Pá, adorei. Os meus primos obrigaram-me, mas foi tão fixe. Obrigaram? Obrigaram mesmo. Sim, eu tive que ver porque eles iam ver. E eu estava naquela. Ah, pronto, tenho que ver, tenho que ver. Depois fiquei, tipo, ele já estava a brincar. E eu, shh, cala-se. Isto é uma da fixe. Este fracasso foi muito bom. Gostei muito. Ainda não acabámos esta lista dos mais rentáveis. Pronto, depois tens o Hunger Games outra vez, que já falámos um bocadinho. E o Fast and Furious, que pronto. Se calhar é de que tu és melhor para falar. Eu não, não. Eu gostava que ele não fosse nada rentável. É. Ah, pronto. Pensava que gostavas. Eu, pronto, eu só vi para aí o primeiro. Portanto, não sei bem o que é que se serve. Mas os outros são exatamente iguais. Não sei que te mete carros. E mudanças. Eles estão sempre em quarta. Há sempre um plano que é sempre... Não, não. Eles têm uma caixa de velocidades que nunca termina. É. Eu uma vez acho que vi a décima segunda à pôr. Já quase fora do carro. Mas pronto. Agora, não se sabe o que é que vai acontecer. Não se sabe qualou o futuro desta saga, depois da morte de Paulo Volker. Eu ouvi falar qualquer coisa do irmão. Mas não sei se querem pegar no irmão a fingir que era ele. Ou... Ok. Mas pronto. Bom, fica a dúvida. Olha, vamos até o nosso Twitter ou até o nosso Facebook. O nosso tema de hoje é quais são os melhores e os piores filmes de 2013. Na vossa opinião, vão respondendo lá. Deixem com a hashtag CCLStars. Queres comentar aqui um bocadinho as escolhas do pessoal que está lá em casa? Bora lá, então. O que é que achas deste? Este filme foi bastante razoável. Este foi muito bom. Porque então o pessoal não estava à espera. Exato. E depois... Exato. Depois entra. Olha, o Giggalo da Zona diz Os melhores filmes de 2013. Tintin e O Segredo do Licorne. Isso não é deste ano, não? É de 2012, sim. É de 2012. Mas foi... Olha, estava a dar na televisão tipo o anteontem. Ou o que é que foi? O Glópez. A dona do bar. Diz que já vi oito cervejas, mas eu vou ver as que eu quiser que se lixe. É um bom enredo. Pronto, o Glópez de sete anos. Está bem. Nós já percebemos a ideia. Now You See Me tem de estar nos filmes do ano. Diz o Chuck. O que é que tu achas? É bem... Quer dizer, pronto. É um bocadinho, se calhar, rebuscado, pô-lo na lista dos melhores do ano. Mas foi um filme que me deu imenso gozo ver. Mesmo no fim? Está muito bem feito. Exato. Eu gostei muito do filme, mas o fim é tipo... É sério. Já estavas um bocadinho à espera. Não estava... Eu por acaso não estava... Eu estava à espera que me surpreendesse em bom, surpreenderam bem mal. Em mal, pronto. Também não havia muito mais... Mas o filme foi muito bom. Até lá. Mas eu gostei imenso, sim, para o género e acho que foi muito bem feito e tem um enredo, um elenco também. E o gajo, como é que ele se chama? O que fez o Facebook, fez o Zuckerberg no Facebook, ajuda. Tu sabes o nome dele. Jesse Eisenberg. O Eisenberg teve muito bem. Ele estava muito fixe. Se bem que ele faz sempre uma variação do mesmo papel. O homem já precisava de... Acho que sim. O Globes continua aqui a dominar. O João é tão awesome. Obrigada, Minem Readers. Ranheta. Pior film, Hard Candy. É pá, esse também já é... Isto é bem antigo. Antigo. Sim, senhor. Uno. Daqui a bocado aparece o Titanic. Titanic, por Oscar. É pá, já parti aqui qualquer coisa. Ah, parte coisas à vontade. Fica na boa. Insidious Chapter 2. O que é que achaste? Olha, não vi. Mas, olha, eu adoro filmes de terror. É das coisas que me dá mais prazer ver. É filmes de terror que a minha família. Que a minha mãe ao lado. Espremer-se toda. Mas este, por acaso, ainda não vi. Eu gostei muito do primeiro. Achei que foi muito inventivo. Mas o segundo ainda não vi. Pois, eu tenho sempre medo destas sequelas. Se calhar, quando vi cá o programa, tenho que ver mais filmes. Eu não sei. Da próxima. Piranhas. Não, estás muito bem. Estás muito bem. Por isso nós te convidámos. Porque nós sabemos que tu és... Que não veis nada. Não, que tu és isenta. Que tu não és parcial. Diz o que pensas e mais nada. Piranhas foi o pior de sempre, diz a Patrick. Ah, teve piada. Angry Games Catching Fire foi o melhor. Beijo, João. S2. Não faço ideia o que é. É código. Tu curtes essas cenas do Piranhas e o Sharknado e essas cenas. Eu acho que é uma piada. Se uma pessoa já estiver assim mais para lá do que para cá, aquilo tem graça. Não, tem graça. Há uns que têm graça. Eu conheço pessoas que fazem isto. Há uns que têm graça. Vão ver filmes. Arranjam uma garrafa de um álcool qualquer, de um tipo de álcool. Mais forte. Sim. Sempre que há uma piada má, pumba. E eu estou a ver estes filmes, é tipo certo. É três minutos que dura. Sim, basicamente. Melhores, diz o Ricardo Lavareda. Rush, mestres de ilusão. Hobbit, desilusão. Ressaca 3. Muita gente fala sobre isto. Tu já falaste aqui do Rush e dos mestres de ilusão. O que é que achaste do Hobbit, agora que está aí o 2 nas salas de cinema? O Hobbit, achei muito melhor do que o primeiro. Já viste o 2? Já, já, já. Já vi duas vezes até. Achei muito melhor que o primeiro. Desenvolve, eu acho que no primeiro acontecia muita coisa que não era preciso. Não acontece nada. Não acontece nada, exato. É mais isso. Tem uma cena fixe, que é, eles integram bem a história. Sim. Mas não acontece nada. O filme acaba com o dragão a acordar, que é quando começa a ação. Exato. É mesmo aquele filme que tu sentes, nesse filme que tu sentes, nas duas horas completas, ou duas horas e meia, que aquilo foi feito nem só para o dinheiro. E para os nerds. Para o dinheiro e para os nerds. E para os nerds. Da Terra-média, os nerds da Terra-média. Os elfos. E este, já se sente que há ali uma preocupação em contar a história e pronto. E acho que o dragão está espetacular. E também gosto muito do Benedict, que faz a voz. O Benedict Cumberbatch. O homem é... Esse gajo tentado ir on fire também. Olha, vamos agora até ao nosso Facebook. Com um grande zoom. Diz? Com um grande zoom, é verdade. Temos aqui, melhor, nem se pergunta, Fast and Furious, pior filme do Justin Bieber. Já viste o do Justin Bieber? Não, porque acho que ia-me derreter os olhos. E eu não queria que isso acontecesse, mas pronto. Eu chorei com o trailer. O Tiago Oliveira diz que o pior filme foi a época do Benfica 2018. Foi-se foi de terror, eu acho. Foi mesmo. Então, Pinedo. Anda lá, mas não sejas mariquinhas do futebol, pá. Pussy do futebol. Eu vou focar isto, eu vou focar isto. Onde é que... Não dá, não dá. Não dá. Vamos tentar continuar. Vamos tentar continuar. O meu braço parece muito fino aqui. Excel. Shelfie time. Não interessa. Olá, está lá. Olá, está lá. Não vai embora. Ah, ok. Já está. Diz o... Olha aqui que é S2, António Bael, Dragnel, melhor do... Ele acha que foi o melhor? O que é que tu achaste desta sequela? Eu adorei o primeiro. Foi genial. Eu adorei o primeiro. Achei que o segundo foi assim um bocadinho. Menos. Pronto, continua engraçado. Tem lá uns gags giros, mas acho que não há nada como a invenção do primeiro. Foi uma coisa completamente nova. Eu acho que foi um bocadinho tipo o manchete. Eu também desledi um bocadinho a segunda. Não é? O primeiro é tipo... O primeiro é mesmo daqueles aquilo tipo, lejas, que tu sentas-te a ver e pensas, quer se esteja guardado com aquilo a não. O segundo já guarda muito. Mas o primeiro tu ainda estás na dúvida. Será que isto é mesmo a sério? Ou eles estão só a guardar o calhas? Epá, eu vi. Não estava nada à espera. Epá, adorei. O Paulo P.J. Duarte diz o melhor da Wolverine e o pior Pain and Gain. Pain and Gain é daqueles filmes que eu tenho ainda para ver este ano. E que também já... Acho que a semelhança do Rush é o segundo filme que dizem mais para ver. Até por se surpreenderem pela positiva. Por ser um filme do Michael Bay que não explode assim como... Exato, qualquer filme do Michael Bay é sempre uma surpresa super bom. Não tens pulsões, pois não? Ah, tem. Tem, se calhar. Uma ou duas. Uma ou duas. Ah, pronto. É coisa pouca. Não é totalmente... Olha, muita gente falava aqui em cima do World War Z, que foi uma cena que me surpreendeu muito. Exato. Não, é um filme que eu não estava nada... Zumbi, já toda a gente viu. E o filme foi muita maltratada ainda antes de sair. Uma data de meses antes de sair a produção era salvar a pancada porque tinha tido problemas. Mas aquilo tem uma tensão do caraças. E eu gostei imenso. Eu vi no cinema e aquilo ainda estive ali um bocadinho agarrado à cadeira. E o Brett Pitten ainda está ali para as curvas. Aquele lenço dele aguentou o filme todo, está claro. O Fábio Silva diz que o melhor foi o Mordomo e o pior, This is the End. Queres comentar que o Mordomo, ainda não falámos dele? O Mordomo, eu acho que é assim, é um bom filme. É um filme dramático e emocional, mas eu acho que é um bocadinho, se calhar, tenta um bocadinho à força manipular os nossos sentimentos. Mas achas que não consegue? Consegue, consegue. Eu falo imenso nos filmes todos, é uma tristeza. Até nos desenhos animados parece-me uma atrasada mental. Mas senti que foi um daqueles filmes que estava a puxar um bocadinho mais a corda. Mas tem interpretações muito fortes. O Fora se tuíta, que ali é a ópera. Até a ópera também, é incrível. This is the End. O pessoal fala muito melhor ou pior, muita gente acha que foi o melhor, outra gente só o pior. O que achaste? Eu se calhar não o vi no melhor ambiente porque eu vi em casa, à escura, sozinha. E aquilo é um filme para tu vês mesmo no cinema, contudo é já guardar ali à volta. E se calhar isso assim tem muita graça. Provavelmente. Como eu vi, achei a primeira parte muito gira e depois o resto fiquei assim um bocado... Olha, vamos aqui tentar entrar numa nova secção também. O Mário Alves vai ser o último que vou tuíto para comentários. Os melhores foram os da Erika Fontes. O que é que tu achaste o desempenho dela em 2013? É pá, é muito bom. É porque eu acho que a dificuldade vai ser qual o papel dela para enviar para a academia. É verdade, é verdade. Porque ela teve o de miúda que... Ai, caí e pronto, vou com ele. E depois há aquela que nem aparece a cara dela, ela só aparece de costas. Há também esse. Há o miúda que vai e não sei... Ai, já estou a levar com ele. E depois há o miúda que chegou em saia pequenino. Ai, já estou a levar com ele. E depois há o miúda que chamou o canalizador e começou a levar com ele. É muita escolha, muita escolha. E foi assim que foi a pessoa mais googolada do ano... A portuguesa mais googolada do ano 2013. Exato. À frente estou crescendo, Ronaldo. É verdade.